Música Fala galera, iniciativa AirJuar trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal Hoje trazendo uma gameplay do jogo The Division Na verdade não é do game ainda, é da beta do jogo que foi aberta no último dia 19 e ficou aberto até o último dia 22 Então, eu tô trazendo aqui uma gameplay mostrando um pouco só do game e tal, não tô trazendo muita coisa Porque o jogo ainda tá em beta, então bugs, erros, a gente ainda releva um pouco Porque o game ainda não tá lançado na sua versão oficial Bom galera, curte aí essa gameplay, vamo lá! É isso aí galera Começando aqui a jogatina de The Division com vocês Bom, pra quem ainda não conhece, eu tô aqui ajustando O jogo ainda não tá em português, porque tá em fase beta, tá? Mas a promessa é que quando lançado ele vai tá totalmente em português Assim como outros jogos que levam a marca Tom Clancy Como Splinter Cell, por exemplo, que ele vem totalmente localizado aqui Bom, essa parte aqui o game vai ensinar um pouco pra gente Como jogar Vamos aproveitar aí Lembrando que essa parte tá gente, que é uma parte de treino, uma parte que o jogo ensina a você os comandos Eu não tô jogando Pressionar o triângulo pra trocar as armas Beleza Se não me equipar os skills Se não me equipar os skills To equip your skills, open the main menu Go into the abilities section and press X To assign your skills to L1 and R1 They can all kiss my friend on the fight, he's gone to hell You gotta rise to the occasion is all Granadas Segura, arma o ângulo e aperta que atira pra lançar a granada Usar o medkit Cara, esse esquema do mapa Utilizado pelo The Division X Sensacional Essa projeção que faz no chão Você pode escolher o seu próximo objetivo Pressing X to set a waypoint E decide how to get there Valeu Bom, agora tem aqui a parte de customização Essa parte de customização, gente Como é beta, ela tá bem limitada Ele só tem alguns modelos randômicos Pra gente poder escolher Você pode Perceber Eu vou apertar o X Ele vai gerar Aleatoriamente Um tipo de personagem pra mim Entre Um negro Um caucasiano e um oriental Então, por enquanto Tá bem limitado Vocês podem ver aqui Tô passando por todos os tipos De De personagens Que vão Que estão disponíveis Pra beta É Bem limitado Três tipos de cada um É o caucasiano com barba Ele sem barba Ele careca O negro careca E sem barba Com barba Com os negócios no cabelo E o oriental Não foge da mesma coisa Eu tenho a ligeira impressão De que eu tava mal Nossa Se aquela era a minha máscara Não Então, furo no olho Mano Aquela máscara A gente devia ser a dela Olha a senhora Acho que a senhora Se ferrou um pouquinho É The Division Tchau 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 lá atrás ouviu ele respondeu, mas deu nada. Só sobrancelhada. E é isso aí, tamo no game. O jogo tá bonito, não é o gráfico final, não deve melhorar muito do que isso, porque senão pra jogar online vai ser complicado. Mas o gráfico tá bonito, lembra um pouco uns jogos que a gente viu aí um tempo atrás, mas tá bonito. Bom galera, pra quem não tá muito situado, o The Division é um jogo de tiro tático em terceira pessoa, como vocês estão vendo, mas ele tem elementos de RPG, então o que acontece? Você tá jogando, se acertou um tiro na cabeça do cara, ele vai dar um dano crítico, mas o cara não vai morrer de primeiro, ele vai ficar mal, vai dar um problema. Você pode ver que a mina ali tomou um tiro no olho e tava correndo atrás, até salvou sua vida. Mas, brincadeiras à parte, é um jogo de RPG, ele vai descontando vida aí, mas, como eu falei, tiro na cabeça a cabeça vai dar dano crítico, mas não vai matar de primeira. O game tá com um lançamento programado pro dia 8 de março. Esperamos que não ocorra nenhum problema aí, né? Você pode ver isso aqui, galera, são pessoas de verdade que estão no jogo, tá? Não é um NPC idiota que tá aí pulando, fazendo polichinelo. Bom galera, o jogo conta a história de uma doença que se espalha durante a Black Friday, né? Assim como tem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, também tem a Black Friday, que é esse dia de compra muito louco. Fazendo com que os Estados Unidos entrem colapso em apenas cinco dias. A ação ocorre em Nova York, onde o jogo faz... Onde o jogo não, desculpa. Onde o jogador vai fazer parte de um grupo de pessoas não infectadas, chamado Strategic Homeland Division, ou simplesmente The Division, criado pra combater a ameaça originada pelo surto, com ordens diretas do presidente dos Estados Unidos, pra fazer o que for preciso, pra salvar o que resta da sociedade. Olha, esse gráfico que tá aqui agora, ele... A promessa que ele vai ser melhorado, ele tá lembrando um pouco Watch Dogs. Descobri uma nova área. Tô num bom lugar pra tomar um tiro. Cover... É legal que você vem pra beiradinha assim e ele vira o cover. Ajuda bastante do que ter que sair do cover e entrar no cover novamente. Onde é que tá o raio do objetivo? Eu vi que todo mundo que jogou esse jogo foi... Foi correndo pro local. Eu vi uma escada aqui, que tava brilhando. Cadê? Aqui. Eu vou... Eu vou por cima. Posso me ferrar e ter que fazer o rolê todo de volta, mas eu vou por cima. Vou fazer um caminho diferente. Caraca, tem um beco em cima das casas. Putz, cara. Eu acho que tem até lixo. Parece um beco mesmo. Vamos lá. Tô tiscadinho aqui. Tô indo longe. Se eu tiver que dar um rolê de volta, eu tô ferrado. Se tiver que fazer o rolê de volta, eu vou até cortar pra vocês. Caraca. Vou ter que descer num lugar do lado. Quer ver? Caraca. Meio alto aqui. Putz! Sério? Sério é o que eu tomei esse prejú todo na minha vida? Hum, legal. E não tem por onde sair. Será que dá pra... Será que dá pra meter bala aqui? Aparentemente não tem outro lugar pra sair. Caraca, cadeado de adamantium. Não, dá pra subir aqui. Pô, não leva outro prejú, mano. Caraca. É impossível que os prédios dos Estados Unidos sejam todos interligados pela parte de cima do jeito que aparece nos games. não. Ai caramba, o que que eu fiz aqui? Não! Usei o outro kit médico? Opa, prendi. Ah, dá pra descer aqui. De boa. Opa, prendi. Ainda não tem. Opa, prendi. Estamos morrendo aqui, mano. Você acha que você poderia vir aqui e steal o que nos pertence? Hã? Eu desculpe, ok? Eu desculpe, eu não sabia que era... Por favor, pegue o que você quiser. Deixe-me ir. Por que eu ia fazer isso? Eu desculpe, eu desculpe, ok? Só pegue-me. Chutando os cones. Bom, por enquanto está um simulador de caminhada, né? Achei uma área nova aqui, vou dar uma cortada no vídeo. Eu vou dar uma cortada no vídeo, está muito bom, né? O bicho está catando aí. Agora, como você está na minha corte? Vamos lá! Nós temos a sua volta. Só tenta não te atingir a alguém que está tentando te ajudar. Pronto. Tô chegando, tô chegando, molequeada. Tô muito longe, mano. Ai, caramba. O que eu estou fazendo? Vem. Ah, mas esse aqui vai tomar bonito. Morreu na traição esse aqui. Esses granadas, faz efeito. Nem explodir direito. Você pode ver que quando eu vou acertando os tiros, ele vai saindo umas pontuações dos adversários, que é exatamente eles perdendo a pontuação que eu estou arrancando deles. Vocês podem reparar que quando eu acertar um tiro na cabeça, o cara vai perder mais pontos, mas ele não vai morrer, não vai ser um headshot. A música frenética. Eu vou jogar essa... Esse embate aqui, caramba. Granada. Eu vou jogar esse embate aqui e deixar ele completo para vocês. Para vocês terem uma noção assim de tempo que demora quando você encontra os inimigos, dependendo da quantidade. Para vocês terem uma ideia. Mas os outros combates eu vou editar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, galera. Bomba de novo. Flentos. Superpotência. Flentos. 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 Espereza. Escaras. Tiago. Flentos. Flentos... Rióma. Estou tomando um cheiro de bobeira aqui. Queria vir para cá, mas se está me atrapalhando aí eu vou voltar para o canto que eu estava. Vamos ver se dá jogo aqui. Valeu. Pronto, acho que falta só esse cara que está correndo feito um louco lá no fundo. Não, não, não. Não, não, não. Ah, mas morreu! Vamos dar uma olhada aqui que agora eu desbloquei a base. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Eu não vou deixar todo o trajeto. Eu vou cortar enquanto eu vou para os locais. Um dos médicos. 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 Ah, chegaram com a parceira aí. É moço, mas você não vai ajudar ninguém nesse estado. Então, o que é esse bóuzinho aqui, restock. Ah, legal, ele restaura tudo que eu preciso, munição, granada, kit médico, vou dar uma olhada aqui nesses skills aqui, certo, vamos ver, escudinho, meu eu acho que eu vou botar esse escudo aqui, vamos ver qual é que é a dele, é, colocar ele no slot aqui, agora eu dei mais um corte, ó, esse é o esquema do mapa que eu tava falando de missões, tem as missões aí, bora lá, bora lá ver esses dos médicos, chegando aqui, eita, tava clear não, amigão, ah, legal, vocês vão ficar aí atrás e eu vou, foi o que não sei se era pra eu fazer isso, mas eu vou matar todo mundo. Cala a boca, vamos ver se essa granadinha funciona mesmo. Oh, cana, ui, c tide,azuje-o! Um dos zonas estradas. Clear! Clear Caraca, os caras não vão vir mesmo Bom Segue em frente Atualizou a missão de novo Estou piscando ali É para onde eu tenho que ir Isso é um negócio muito legal Que eu achei nesse jogo Espera aí Deixa eu dar uma vasculhada O jogo tem elemento de RPG Normalmente tem coisa escondida Isso é um negócio muito legal Que eu achei no jogo Que é assim Tem muitos jogos Que muitas vezes a gente se perde Se desorienta Com relação a missão principal Esse jogo não Você reparar Tem um traçado Me mostrando para onde eu devo ir Minha direção principal Então isso Ajuda bastante Se você usar o cobre Você deve ser capaz de Picar eles Sem fazer você Um target No lá Que pelo que eu entendi Vai ter uma galera Aqui Eles perceberam que eu estou aqui Caraca Essa fumaça sufoca ele Olha aí Fica lesado Ah lá vem outra Vamos usar esse escudão aqui Ah tá vendo mais Aquele corte Ufa Vamos galera Missão atualizada aqui Depois de morrer Quase duas vezes Mas Não morri Não morri Não morri Tem uns negócios aqui Para pegar Aí RPG cara Sai coletando essas coisas Depois assim Melhoria Melhoria Correu Caraca Caraca Legal é que agora eu não sei como é que Que desarme esse raio desse escudo Vai ficar aí ever Ah Descobri Bom galera Tá dando um tempo legal já Se curtiu Deixa um like aqui embaixo Para ajudar na divulgação Não se esqueça de nos seguir nas minhas redes sociais Não se esqueça de se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos E de divulgar nas suas redes sociais Para dar uma força aqui para a gente É isso aí galera Fiquem com Deus Valeu Falou E tchau